Gente, a XRP tá tentando promover essa fuga ascendente, chegou a fazer na madrugada 0.6128. Hoje, na máxima, ela até agora bateu 0.6053, mas na madrugada de ontem pra hoje bateu 0.6128. Se desenhar um corpo real acima de 0.62, aí, meus amigos, a gente só pararia entre 0.75 e 0.95. É muito provável que essa fuga ascendente ocorra nas próximas horas, porque a BTC também está vulcânica, ameaçando uma mega explosão em direção a 0.66. Se romper 0.65, 0.66, a BTC, teoricamente, só pararia entre 0.70 e 0.73. Então, na minha leitura, é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado da XRP. Lembrando que a XRP tem esse padrão de longa acumulação triangularizada, sucedida de um pump espasmódico. E essa longa acumulação aqui vai acabar levando ela pra um patamar entre essa congestão e essa, já que ambas foram à beira do abismo. E vai levar a Sol pra um patamar acima de 1 dólar. Daqui a pouco eu volto, vou fazer BNB, Solana, Kusami. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.